Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre bandas que passaram vergonha ao vivo e que supostamente você nem sabia. Ixi, hoje tem uns vídeos pesados aí de umas bandas aí sem saber fazer absolutamente nada. Mas enfim, antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, pra vocês que não sabem, este é um canal de entretenimento onde eu falo notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Todos os dias vai ter vídeo novo aqui no canal, então pra você não perder nada, então se inscreve aí, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e ainda vai estar ajudando o nosso canal. Pois é, hoje é dia de vídeo de curiosidades e hoje nós vamos falar sobre bandas que passaram aquela vergonha ao vivo, aquele velho vexame. Lembrando a todos vocês que este vídeo não tem intuito nenhum de causar polêmica, este é um vídeo interativo onde eu vou mostrar pra vocês vídeos que já estão na internet e eu não quero praticamente ficar brigado com ninguém, ninguém vem lá no meu Instagram, eu só tiro este vídeo do ar, porque está prejudicando a minha carreira e assim, aquela velha coisa que vocês sabem, né? A primeira banda que eu vou mostrar aqui pra vocês que passou um pouco de vergonha foi a banda de Simone Simária, quando ela foi cantar a música Meu Mel e Azinho, rapaziada, a galera da banda lá não soube muito bem ali fazer os Paranauê, e aí deu aquela velha... confira o vídeo. Eita! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pra machinar o seu coração... Eita, Brasil! Um no Ceará, outro em Alagoas... Meu Deus! Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o cara do teclado com certeza deve ter perdido o emprego, porque ele deu aquela falhada assim, que até Simária ficou assim meio assustada, sem saber o que é que estava acontecendo, meus parceiros. Ou caso contrário ali, ele não sabia, eu acho que ele sabia, é impossível. Eu acho que o cara não estava no dia bom. E o outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui pra vocês foi de Gustavo Lima, a banda de Gustavo Lima também, já passou algumas vergonhas também, onde ele chamou um cara ali pra cantar no palco, e ele pediu a música de Mato Grosso e Matias, e Gustavo Lima foi logo curto e disse logo. Bom, minha banda não sabe tocar essa música aí, vamos ver esse vídeo. Não, eles precisam estar no repertório ainda não. Pede o outro. Então, meu vagabundo do safadão, sai? Sai! Se eu não sair, está todo o manhã na rua. Pode vir de original que eu me viro de carro, rapaziada. A banda também é o sapo que é essa não. É o amor de Deus! Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Gustavo Lima foi logo direto e falou que a banda dele não sabia tocar essa música. O outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês é um vídeo rodado da desgana. Esse vídeo já rodou, velho. E aí, vídeo que já rodou. É o vídeo da banda de Pablo, cara. Pablo foi participar de um programa de televisão ao vivo, e ali faltou a sincronização, uma comunicação entre ele e sua banda, e que acabou que Pablo também desafinou. E assim, rapaziada, foi aquela velha lambança. Pablo depois até veio a público, falou que foi a... A público não veio a público, não. No próprio programa de televisão, ele pediu desculpas ali. Mas, enfim, eu sei que também passou um pouco de vexame. Vamos ver. Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Pois é, rapaziada. Eu trouxe esse vídeo de Pablo aí em um vídeo que eu trouxe recentemente falando sobre os cantores que tinham desafinado ao vivo. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, aparece o nome aqui. Aí quando você terminar de assistir esse vídeo, você clicar aqui, e pronto, você já vai assistir esse vídeo aí. O vídeo tá muito bom e vale muito a pena você ver. O outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, o último aqui que eu encontrei, eu dei uma velha pesquisada, mas não encontrei muita coisa não. É dos Barões da Pisadinha. Os Barões da Pisadinha também passaram um pouco de vergonha. Na verdade, nem passou vergonha. É que alguém maldoso foi lá no início logo quando os Barões da Pisadinha estavam estourando a Pisadinha e percebeu que Felipe, o tecladista dos Barões da Pisadinha, estavam só lá no playback, e esse caso repercutiu pra caramba, repercutiu na época, repercutiu. Eu sei que não importa se os caras estavam no playback ou não, o que importa é que os Barões da Pisadinha hoje virou um dos grandes fenômenos do Brasil. Mas esse fato aconteceu e nós temos que mostrar aqui pra vocês. Eu espero que os caras não fiquem bravos comigo, hein? Esse vídeo é só um vídeo de brincadeira. Vamos ver. Aaaaaaah Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o cara ainda deu aquele velho zoom e mostrou os Barões da Pisadinha lá no playback. Mas enfim, rapaziada. Gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou, sim, qual banda que passou mais vergonha. Deixa aqui, pois o seu comentário, ele é muito importante. Gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.